Mais BNDES é carro BNDES e carro BNDES é aqui no Mazocato Automóveis, Emerson. Exatamente, pessoal. As melhores taxas, a melhor negociação é sempre aqui na Mazocato Automóveis. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui no Mazocato Automóveis tem esta Honda HR-V, é uma X-Câmbio automático, esta é 2016 com bancos em couro, ar digital, por R$ 76.900 e aqui posso parcelar a entrada no cartão e financiar até 100%. Exatamente, pessoal. Financiamento 100% sem entrada ou a entrada parcelada em até 12 vezes no cartão é só aqui na Mazocato Automóveis. Agora, olha só esse esportivo aqui. É um Citroën DS5, motor 1.6 é um THP 2014 com teto solar, bancos em couro, por R$ 69.900. É preço abaixo da tabela de mercado, é para tirar da loja agora. Exatamente, pessoal. Não perca tempo. Venha até a nossa loja que vamos fazer as melhores propostas para você. Pode mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento você vai entrar em contato com o Emerson e toda a equipe de vendas do Mazocato Automóveis. Mais uma super oferta, Nissan Kicks. Este é 1.6, modelo SL 2017. Câmbio automático, bancos em couro, interior caramelo, por R$ 74.900. É um veículo maravilhoso. Isso mesmo, pessoal. Novinho em folha. Venha aproveitar as nossas ofertas. Não perca tempo. Agora, olha só esta Captur. Renault Captur 1.6. Esta mantém-se em 2019. Hum! Cheirinho de novo! Com multimídia, bancos em couro, por R$ 74.900, hein, Berson? Isso mesmo, pessoal. Cheirinho de novo. Carro excelente, hein? Lançamento da Renault. R$ 74.900, Renault Captur. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você uma moto. Olha só esta Honda. É uma CG 160. É uma FAM. ESDI. 2016 é o ano. Por R$ 7.900. Só R$ 7.900. Aqui na parcelamento da entrada no cartão. Se eu quiser financiar, posso financiar também. É tudo de bom e fácil para negociar aqui no Mazocato Automóveis. Exatamente, pessoal. A melhor negociação e a maior facilidade é aqui na Mazocato Automóveis. Quer trocar de carro? Alguém sabe comprar uma moto? Então, vem para cá! Vem para o Mazocato Automóveis!